De forma remota, o reitor Marcelo Turini e a vice-reitora Camila Ítavo presidiram as primeiras reuniões de 2023 dos Conselhos Diretor e Universitário da UFMS. Em Dourados, a vice-reitora Camila Ítavo prestigiou as comemorações dos 30 anos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com a presença do governador de UFMS Eduardo Rídeo e o reitor da UFMS Laércio Alves de Carvalho. Na sede da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de UFMS, o reitor se reuniu com o secretário Antônio Carlos Videira e visitou o secretário de Governo e Gestão Estratégica Pedro Caravina. Na reitoria, Turini recebeu o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo do Estado, Tanner Castro Nogueira. Em outras agendas, o reitor esteve com o juiz da segunda vara de execução penal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Albino Coimbra Neto, com o comandante do primeiro grupamento do Corpo de Bombeiros MS, Tenente-Coronel Fernando Carminati e o professor Jorge Almeida Guimarães. Na reitoria, Camila teve reunião com a professora do Centro de Atendimento de Alunos de Altas Habilidades da Secretaria de Educação de MS, Gianni Fonseca Bifon. No corredor central, o reitor e a vice prestigiaram a abertura da Expo Cientista, uma amostra com desenhos produzidos por alunos do ensino básico que retratam cientistas de Mato Grosso do Sul. De forma remota, a vice-reitora Camila Ítavo participou de reunião do Fórum Amigas de Negócios Experience 2023, que visa a capacitação de mulheres empresárias e empreendedoras, com a participação da criadora da rede, Noêmia Frazão. O reitor Marcelo Turini esteve no lançamento do edital para dupla titulação na graduação entre a UFMS e a Universidade de Camerino, na Itália, que teve a palestra da professora associada de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade Italiana, Maria Cristina De Sico. O reitor e a vice acompanharam a inauguração do abrigo de resíduos do MAP-Ebissé, conduzida pela superintendente do Hospital Universitário, Andréa de Siqueira Campos Lindeberg. Turini recebeu uma comissão de professores para tratar sobre propostas para o fortalecimento da prevenção e do enfrentamento ao assédio na universidade. Na reitoria, os gestores fizeram uma reunião com a equipe da administração central. Essas são as notícias da semana do Seu Radar UFMS, uma prestação de contas da agenda da reitoria da UFMS para toda a comunidade universitária e a sociedade sumatogrossense.